Vai, 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 vai Tô uma empolada da menina pirata Deixa ela passar, deixa ela passar Que o DJ vai mandar Você vai, mas vai, mas vai, mas vai, mas vai, mas vai Vai, 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 vai Viva, vai, 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 vai Vou adivinha, chaga, vai, vai te ter que mandar, me idea Vai aqui, vai, 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 porque isso não vai Vai, 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 vai Vai que esse peito, não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra Vai, 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 vai Vai, 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 vai O nome é Pika e Pika O nome é Pika e Pika O nome é Pika e Pika O nome é Pika e Pika